E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, estamos com o jogo Medieval Engineers, ou Engenheiros Medievais, dos mesmos criadores de Space Engineers. A nuvem me mandou pra eu ver esse jogo, ele tá em fase alfa, você já pode comprar ele se você quiser jogar, o link tá aí no topo da descrição. E aí, eu queria mostrar pra vocês o que que é. Mano, é um jogo pra quem gosta de construir coisas e quem gosta de destruir coisas. Primeiro de tudo, eu vou mostrar o construir. Eu abri o cenário mais básico aqui, o jogo tem total compatibilidade com o Workshop da Steam. Então, se você abrir o Workshop da Steam, tem uns bagulhos cabulosos. Eu só não abri porque o loading dessas porra é muito difícil. Ele é um jogo realmente bem pesado, seu computador precisa ser bem potente pra rodar ele, mas podem ver que a grama é realmente bem bonita, a paisagem. Tudo isso dá pra explorar, dá pra subir, dá pra descer e dá pra criar e dá pra destruir. Eu não sei. Bom, vamos começar criando então. É o seguinte, na brincadeira de hoje a gente vai destruir esse humilde barraquinha aí. Então, a gente tem várias maneiras de destruir isso. Por exemplo, balas de canhão, né? Eu posso, então, vamos começar aqui pela ponte dos caras, só pra vocês terem uma noção, ó. Eu posso atirar uma bala de canhão nela e quebrar, tá ligado? Mano, o bagulho gera partícula pra tudo, ó. É por isso que ele é pesado, velho. Tudo que você quebra, quebra de uma maneira diferente. De acordo com o ângulo que você bate, ele vai quebrar de um jeito diferente. Ele vai desmoronar. E aí você ainda consegue interagir com essa porra aqui no chão e quebrar o tiro do canhão, mano. Tudo, tudo é uma partícula separada. Cara, você, por exemplo, você pode ver que em muitos jogos aí você bate nos bagulhos e as coisas não quebram e tal, são indestrutíveis. É porque isso demanda um processamento e uma criação de jogo incrível, velho. Isso aqui é, tipo, incrível. Sério, cada partícula disso aqui ser individual é simplesmente sensacional. E aí, galera, você pode construir. Como assim? Então a gente vai construir, velho, um martelo gigante. Essa é a real. A gente vai tentar quebrar esse negócio com um martelo gigante. Então, eu vou, por exemplo, começar aqui, então, construindo a base, né? Então a gente pode colocar. Eu tô no modo criativo, tá? O jogo tá na versão alfa ainda. Deixa eu voar aqui. E aí eu vou colocar agora... Mano, vai ser legal isso aqui, sério. Então, beleza. Ah, mano, tem uns bagulhos muito foda. Isso aqui é pra criar machínima. Por enquanto, não é pra criar machínima, é pra criar mapa, é pra criar jogo. Dá pra você colocar NPCs aqui. Aliás, vamos colocar moradores nessa casa? É uma boa ideia. Deixa eu pegar aqui um character. Tem aqui, ó. Personagem. Cadê? Bot. Deixa eu colocar um bot aqui no número 9. Demorou. E aí eu vou colocar ele lá dentro, porque ele vai morar lá dentro, mano. É o tiozinho da cabana. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Então o nosso objetivo é matar o tio da cabana. Ai, ai, mas não me bate não, gente. Não! Eles estão quebrando tudo! Eu não sabia que o bot aqui era assassino. Sai, para! Tá, beleza. Ficou parar. Ah, estão mortos, ó. Beleza. Tá, eu já destruí grande parte da casa, gente. Não era pra fazer isso, mas tudo bem. Tá, então ali é a casa do José e do Alfredo. Ó, José e Alfredo é o nome do cara da novela, né, velho? Eu sou muito noveleiro. Enfim, então a gente vai destruir esse coisa. Só com uma martelada esse bagulho aí. Olha os caras lá dentro, né? Travadão ali. Então, beleza. Então, pessoal, é uma engine. É praticamente uma engine, né? O jogo ainda vai ter um modo survival. Então você vai pegar suprimentos, construir suas coisas e tal. Que vai ser muito foda. Mas, por enquanto, o modo criativo é realmente bem legal e bem divertido. Cara, o workshop da Steam está lotado de coisas iradas, velho. Tá muito foda. Então, beleza. Eu vou construir isso aqui ainda maior, mano. E a gente vai fazer essa bagaça cair naquilo ali, velho. Como se fosse uma marretona, tá ligado? Aí eu vou... É, boa. Tinha uma ideia até pra fazer isso. Eu vou construir assim o bagulho. E daqui a pouco a gente vai concentrar todo o peso em um lado e vai quebrar a base. Pera aí. Beleza. Aqui. Deixa eu me afastar mais. Acho que vai ficar melhor pra montar. Demorou, ó. Vamos ver o tamanho do estrago que a gente consegue fazer com uma marreta gigante aqui, rapaz. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Agora já tá na hora de começar a montar... Tipo, puta, eu vou montar um... Mano, um... Um bicho, mano, gigante. Aberto assim, ó. Demorou. Cara, vai ser irado quebrar isso aqui assim, sério. Vamos ver se tem mais coisa pra colocar aqui, pra quebrar? Deixa eu ver. Acho que não, né? Mas eu não posso fazer algumas coisas caírem e tal. Ó, tem um pilar de pedra. Vamos colocar esse pilar de pedra aqui. Mano, é muito da hora. Sério, esse bagulho é muito legal. Ah, legal. Dá até pra rodar o pilar. Deixa eu ver que posições que eu posso... Ah, olha que legal. Posso rodar ele assim e assim, mano. Caraca, dá pra fazer um bagulho, mano. Já é tipo um... Puto, um martelo de prego. Se liga, velho. Caraca. Demorou. Ah, mas eu acho que não vai pegar, né? Deixa eu colocar mais um na frente de cada um aqui. Vai, filho. Coloca aqui e coloca aqui. Demorou. Isso vai ser muito legal, Manolo. Então, beleza. Então, cara, é um jogo realmente bem divertido aí pra quem gosta de criar e, como eu falei, destruir coisas. Eu acho que eu criei muito perto, né? Não vai dar certo isso aqui. Tenho quase certeza que não vai dar certo. Mas tudo bem, vamos tentar. Eu vou, primeiro de tudo, quebrar essa base aqui, né? Então, assim, ó. Vai! Puta, deu certinho, viado. Olha aí! Olha isso, mano. Olha as partículas disso aqui, sério. Olha que coisa incrível, brother. Pô, eu não quebrei inteiro ainda, não. Vamos terminar na base do tiro, então, vai. Pó! Ó, que foda. Mano, muito irado, né, velho? Olha a pedra quebrando, a madeira. Tudo, né, velho? Tudo tem uma resistência diferente, uma física diferente. Cara, é muito foda, mano. Eu me diverti isso aqui. Ontem à noite eu fui jogar, né? Que eu queria gravar ele hoje e tal. Tem bastante gente que gosta desse tipo de conteúdo na internet, bastante gente que gosta de simuladores. Se vocês gostarem, se tiver bastante desse público aqui no canal, eu trago mais vídeos disso aqui. Não vai ser uma série, porque ainda não tem o modo survival, mas pode ser uma brincadeira bem interessante aí pra gente e tal. Porque, mano, sério, o workshop disso aqui é incrível. Eu não tenho como filmar o workshop, né? Mas, cara, é animal. O tanto de coisa que ele tem pra fazer. Ontem eu brinquei com uma catapulta automática, mano. É coisa que a gente não vê no nosso mundo, tá ligado? E ela é fisicamente perfeita, assim. O jeito que ela rodava e jogava as coisas. Será que eu consigo abrir direto daqui do jogo? Deixa eu ver se eu consigo dar uma... Não me engano é F8 que eu abro essas coisas? Não. Não, não. F8 eu abro a câmera livre, né, ó. Ó o F8, o que que faz, ó. Eu posso circular o meu personagem agora, ó. Esse aí sou eu. Demorou. Eu não lembro os comandos direito, cara. Ah, é F11 aqui, ó, talvez. Deixa eu ver. Não, F11 é texturas. É, eu acho que eu preciso abrir só o... Só o bagulho lá. Mano, enfim. É muito irado esse bagulho. O link tá aí no topo da descrição pra esse jogo. Quem me mandou foi a nuvem. Muito obrigado, nuvem, por terem me mandado esse jogo. Achei ele, mano, sensacional. Dá pra brincar muito. E como é só um piloto ainda, eu queria trazer só o início mesmo. Só pra, tipo assim, vocês falarem. Ah, Patife, quero ver mais coisa disso aí, não sei o quê. Eu recomendo vocês darem uma olhada no workshop dele. Se você realmente quiser ver mais. Que esses podem me ajudar a escolher umas obras cabulosas. Caralho, é essa torre aqui que não cai nem foda ainda. Caiu, vai cair, ó. Não tem equilíbrio, não tem base. Batei um ventinho, ela caiu. Olha que dado. Eita, porra. Caraca, moleque. Mano, é muito foda. É muito irado o Medieval Engineers. Quem jogou Space Engineers provavelmente manja bastante. Eu acredito que talvez tenha bastante gente aí que já tenha jogado. Já tive pessoas pedindo pra eu trazer esse jogo. Mas eu nunca me inspirei em procurar o Space Engineers. Porque é uma temática que eu, apesar de gostar bastante, eu não me envolvo muito. Eu não manjo muito, né. Mas, enfim. Como vocês podem ver, é um jogo realmente irado. Nossa, hoje eu baixei também um mapa que chamava Sky City. Mano, o cara fez uma, sem maldade, fez uma cidade maior que essas montanhas aí, velho. Era muito foda. Bom, pessoal. Então é assim que a gente vai terminando esse vídeo bem rapidinho. Só pra apresentar o jogo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês consigam curtir a experiência aí de jogar. Olha o tamanho do mapa. Olha o tamanho do... Vamos acabar com o voo aqui? Vamos cair, vai. Me joga. Se joga... Ah, não. Aqui já acaba o mapa, ó. Ah, tá. Eu tava indignado já. Tá, porra. Olha isso. Então, beleza. Ter montanha... Mas dá pra fazer um milhão de coisas aqui. É muito foda. Sério. Fazer uns desafios, tá ligado? Porque, tipo, dá pra tirar o flying mode. Então dá pra fazer uns mapas, tipo, com quedas e armadilhas e etc. Aí, mano, ia ser muito foda. Bom, pessoal. Eu vou parando por aqui. Deixa eu sacrificar meu personagem aqui. Vamos ver o que vai acontecer com a queda. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar deixando aí o seu... Nossa, eu quiquei. Eu quiquei. Que absurdo, mano. Tá. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito. Como eu falei, o link da nuvem tá aí no topo da descrição, caso você queira. Foram eles que me mandaram. E eu achei o jogo bem divertido. E se vocês tiverem desafios ou coisa do tipo pra fazer com o... Engenheiros... Com o... Como é que é o nome? Medieval Engenheiros ou Engenheiros Medievais. Deixem aí nos comentários. Galera, muito obrigado por ter deixado meu vídeo até aqui. Um abraço do Patoff. Até a próxima. Valeu!